Bom dia pessoal, bom dia Cícero. Cícero, quero agradecer primeiramente a Deus e segundo a você pela oportunidade que deu a gente de fazer aquele canal no YouTube para passar um pouco do seu conhecimento, da sua experiência como operador de escavadeira. Hoje, graças a Deus, estou aqui a bordo de uma PC com o Max 200 e graças a Deus através dos seus vídeos eu aprendi muito e estou aprendendo. Quero aqui agradecer a você, que Deus te abençoe, te guarde, te dê muitos anos de vida, continue sendo essa pessoa humilde e fazendo vários vídeos aí para a gente, entendeu Cícero? Quero agradecer a você por tudo, por tudo, por tudo. Hoje trabalho com a máquina, graças primeiramente a Deus e segundo a você, beleza? Um abraço, tamo junto, aqui é o Hélito, de Lagoa da Canoa, beleza meu irmão? Cícero, só tenho que agradecer e que Deus te abençoe, dê muitos anos de vida a você e a sua família. Um abraço meu irmão, tamo junto, viu? Um abraço meu irmão, tchau, 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 tchau.